Música Chutou Jorvilei! O que é? Caimã, camisa número 7. Ele vai ter que ir ao poder. O que é o desafio? O que é o desafio? O que é o desafio? O desafio? O que é o desafio? O que é o desafio? Aí o Caimã. Lá na direita, Gatinho, pedindo bola. Que bolão de bola pra Gatinho. Ajeitou Caimã, bateu pro gol. O goleiro defende a sobra do Bahia. Éder, cruzamento, desvio. GOOOOOOOL! O Bahia! Caimã, camisa número 28. Chute no Caimã! GOOOOOOOL! Bahia! Caimã, onde é a camisa dele? Bratelino, ele assina aqui, jogando e assina aqui no Borobir. Se, caimã, camisa no Caimã. BATEMDA! Só! Silva, carnal. BATEMDA! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí